Então, pensando dentro das tarefas que você está lidando atualmente e te causam estresse, ansiedade, sentimento de cobrança e contribui com a compulsão alimentar. Quais mudanças seria possível implementar hoje e, aos poucos, ir ajudando a ter cada vez menos ansiedade e estresse? E, por fim... E olha que interessante. Falei antes que, se é muito difícil lembrar, parece que não aconteceu. Da mesma forma, o contrário. Quando eu começo a mostrar para o meu cérebro que aquela emoção, eu não preciso fugir dela porque eu sei enfrentar ela, eu vou desenvolvendo autoconfiança. Então, se antes eu precisava fugir de uma situação que causa ansiedade e agora eu consigo enfrentar, eu consigo adotar uma estratégia diferente, as situações ansiogênicas, ou seja, situações causadoras de ansiedade, elas passam a ser menos aversivas, elas passam a ser menos assustadoras para mim. E aí eu começo a ficar ainda mais tranquilo e, consequentemente, uma situação que antes me causaria um pico de ansiedade vai continuar me causando ansiedade, porém, de uma forma um pouco mais moderada. E aí uma coisa vai desencadeando a outra. Quanto menor for esse pico de ansiedade, maior a probabilidade do meu comportamento ser menos impulsivo, mais chances eu tenho de lidar bem, mais eu consigo controlar o meu comportamento e assim por diante. Então, regulação emocional é uma das técnicas essenciais para quem busca a compulsão alimentar. E sem entrar em muitos detalhes também, mas só para a gente lembrar, dificilmente a pessoa que tem compulsão alimentar, com o transtorno de compulsão alimentar mesmo, ela não vai ter nenhum outro aspecto psicológico. É muito comum algumas comorbidades, especialmente envolvendo ansiedade e até transtornos afetivos, como depressão, como transtorno bipolar e assim por diante. Então, a regulação emocional não só ajuda no comportamento em si, como também ela pode acabar tratando outras comorbidades que a pessoa tem, que às vezes são tão ou mais disfuncionais que a própria compulsão alimentar. Então, assim, tratar um transtorno de compulsão alimentar e não levar em conta a regulação emocional, eu acho bem desafiador. Incluir a regulação emocional no plano de tratamento é fundamental. E agora falando do papel do ambiente e da rotina. Bom, o ambiente, ele nos dá algumas pistas, ele nos influencia, porque todo o ambiente que nós temos, ele impacta níveis de motivação, estado emocional, e a rotina, ela vai colocando esses comportamentos de uma certa ordem cronológica, de tal modo que, ao longo da rotina, nós temos uma sucessão de hábitos que ocorrem de forma automática, de forma espontânea, apenas por conta dessa organização da rotina. Exemplo bem prático. Se a pessoa acorda num ambiente que não está nem um pouco organizado, um ambiente que ela está exposta a muito barulho, um ambiente que tem... que não é acolhedor, que não é estético, como a pessoa gosta, enfim, e a rotina dela está toda instável. Ela tem muitas tarefas acumuladas, não tem margem de tempo entre uma tarefa e outra, tem muita cobrança, as pessoas facilmente têm acesso a ela, ela é distraída o tempo todo, não consegue concluir nada que começa. Como que vai ser esse estado emocional da pessoa? Quando eu lembro do final da graduação em psicologia, eu lembro que não é fácil, porque eu estava conciliando com dois estágios, estava estudando à noite, estava fazendo um monte de coisa, e a minha saúde emocional foi impactada por isso. Eu tentava fazer as coisas no horário que dava, mas assim, eu lembro claramente da sensação de constante instabilidade. Talvez hoje, se eu fosse fazer exatamente as mesmas tarefas, por ter mais cuidado com a rotina, por entender melhor como que a minha saúde mental responde aos meus hábitos, como organizar melhor as tarefas, talvez eu tivesse uma resposta emocional um pouco menor. Certo? Mas o sentimento de cobrança, no sentimento de urgência, de concluir tudo o quanto antes, a procrastinação que eu tinha de não conseguir iniciar os trabalhos acadêmicos no tempo ideal e tudo mais, tudo isso me levava a ter uma rotina instável. E aí, quando a minha rotina é instável, o meu ambiente é ansiogênico. Ou seja, o meu ambiente me faz sentir ansioso, me faz mal, o ambiente é poluído, o ambiente não contribui para a manutenção da minha saúde mental e não contribui para a estabilidade emocional. E aí, por que é importante pensar no papel do ambiente e da rotina em relação à compulsão alimentar? Obviamente, por quê? Se o ambiente aumenta a ansiedade, ele aumenta os fatores que causam a compulsão, mas também, se o ambiente, ele está... Se faz parte da rotina da pessoa o contato com alimentos que ela não pode comer, se faz parte da rotina da pessoa a exposição a emoções que são desencadeadoras de compulsão alimentar, obviamente, ela vai ter uma propensão maior a ter esse padrão de impulsividade. Então, assim, quando você consegue identificar os horários em que você precisa fazer algumas tarefas com mais atenção, elementos que se estiverem presentes no seu ambiente vão prevenir a compulsão alimentar, ou quais elementos você definitivamente não pode ter na rotina, não pode ter no seu ambiente, porque isso vai aumentar a probabilidade de uma compulsão. eu dei o exemplo anteriormente ali sobre a pessoa comer chocolate durante o expediente. Uma pessoa que já tem compulsão alimentar, que já é ansiosa, que já trabalha num ambiente estressante, desorganizado, ela não vai trabalhar com uma caixa de bismo na escrivaninha, certo? Porque isso o ambiente está ajudando, está facilitando a perda do controle do impulso. Então, da mesma forma, a pessoa que tem, sei lá, quer mudar um hábito como bebida, como tabagismo, assim por diante, ela vai ter que mudar, às vezes, o ambiente que ela frequenta. Ela não pode frequentar um ambiente que estimula lembranças e que facilita o contato com esse comportamento que ela quer evitar. Então, a importância de pensar, assim, como que o ambiente e a rotina podem me ajudar, né, a manter esse hábito que eu quero manter. E aqui, só um pequeno bônus, tá, eu sei que não vai dar tempo de falar com muitos detalhes sobre isso, mas, além desse treinamento que eu estou fazendo aqui com a Manu, então, do qual vocês estão recebendo essa aula bônus, eu também tenho o protocolo da rotina otimizada, que é um programa de acompanhamento voltado aqui para elementos que compõem a rotina e para ajudar a vencer a procrastinação. E lá no protocolo da rotina otimizada, eu trabalho com alguns elementos, como, por exemplo, esses que ajudam a ter o diagnóstico ideal da rotina. Por exemplo, pegar, então, cinco principais tarefas da sua rotina, como trabalho, estudo, né, enfim, academia, ou, em casos, cuidando de filhos ou contato com algum familiar e tudo mais, e buscar identificar como você se sente enquanto realiza essas tarefas. por quê? Se eu tenho uma tarefa que ela me deixa tenso, ansioso, apreensivo, eu provavelmente não posso correr o risco de alimentar essa emoção por muito tempo. Então, talvez eu deva buscar reduzir o impacto emocional dessa tarefa. Sei lá, não dá para ser muito específico aqui, mas, se eu estivesse recebendo uma pessoa no meu acompanhamento individual e a pessoa me diz que ela fica muito ansiosa enquanto realiza determinada tarefa no trabalho. A primeira coisa que eu ia perguntar, será que é possível dividir essa tarefa em diferentes momentos, em blocos menores de horário? Por quê? Quando a pessoa fica muito tempo focada em uma tarefa cognitiva, como eu falei, que o raciocínio lógico consome muita energia e que o nosso cérebro não gosta muito disso. Se eu obrigo o meu cérebro a ficar focado por muito tempo em uma tarefa, dificilmente o cérebro vai conseguir manter a atenção concentrada sem que cause uma pequena modificação em alguns neurotransmissores. Entre eles, pode ocorrer noradrenalina, dopamina, pode ter uma percepção de estresse. Então, às vezes, o simples fato de ficar muito tempo realizando uma tarefa já faz com que a pessoa fique mais estressada com o pensamento acelerado e até, eventualmente, tendo uma propensão maior à compulsão alimentar. Outra coisa importante, existe algum horário no qual realizar tais tarefas se torna mais fácil? Por exemplo, se ao final do dia é um horário que a pessoa está sozinha em casa, é mais silencioso, ela consegue se concentrar melhor. E na parte da manhã, ela tem dois filhos pequenos que estão em casa, ela lida com mais demandas e tem, às vezes, familiares que demandam a atenção dela. Obviamente, esse é um horário pior para ela fazer uma tarefa que exige concentração. Então, ela pode simplesmente alterar o horário em que ela realiza a tarefa, isso já diminui a carga emocional, já aumenta a probabilidade de fazer a tarefa mais rápido, com mais tranquilidade e diminui o risco de uma compulsão alimentar, de um comportamento impulsivo para compensar essa ansiedade e esse estresse. E assim por diante. Existe algum ambiente que torne mais fácil concluir tais tarefas? Então, já atendi, por exemplo, um paciente que me dizia que às vezes ele pegava o computador dele e ia até uma biblioteca e ele fazia tarefas envolvendo programação e tudo com muito mais foco, com muito mais disciplina do que ele conseguiria fazer em casa, mesmo que os familiares não estivessem demandando a atenção dele. Porque a simples mudança no ambiente, como eu falei anteriormente, da importância do ambiente no papel da rotina e manutenção do hábito, a simples mudança no ambiente já muda o estado mental, já muda o conteúdo dos pensamentos e já muda o foco, já muda a concentração, tudo isso torna mais fácil. Outra coisa, principais distrações que você encontra ao tentar realizar essa tarefa. Então, assim como eu falei ali sobre presença de filhos, familiares e manor de atenção, será que eu estou tentando realizar uma tarefa num horário onde os meus clientes entram mais em contato comigo e obviamente eu tenho que dar atenção para eles? Então, será que eu estou tentando fazer uma tarefa e percebo que a tarefa me deixa tão tenso, tão estressado que eu fico me distraindo nas redes sociais ou que eu fico pesquisando coisas aleatoriamente na internet? Então, às vezes, só o fato de eliminar distrações já aumenta a probabilidade de manter o foco e a atenção concentrada. outra coisa, quais mudanças simples você poderia implementar para realizar essa tarefa com mais praticidade e menos estresse? A gente sempre tem a expectativa de conseguir resolver tudo e fazer grandes mudanças, mas o fato é que se a gente consegue ir fazendo pequenas mudanças, ir mantendo esse perfil, esse padrão um pouquinho melhor e gradativamente ir acumulando novas mudanças, isso, em médio, longo prazo, isso tem um resultado muito importante. O acúmulo desses pequenos hábitos que parecem que não fizeram diferença nenhuma que vão gerar uma grande diferença no nosso agosto. que vai vir aqui. a gente sempre tem um resultado